Depois da escola, Leonardo dedica todas as horas da tarde com... Basquete. Armador da equipe sub-13 mostra habilidade com a bola dentro da quadra. Com apenas 1 metro e 50 centímetros, não perde as jogadas para nenhum amigo gigante. Mostra domínio de bola e certeza de ter escolhido o esporte certo. Tive uma mão, ele jogou basquete também, aí me chamou para jogar, eu comecei a jogar também. O talento do pequeno armador soma pontos com o amigo Isael. Cestinha da equipe, o pivô de 1 metro e 75 centímetros, acertou a mão no basquete. Mas confessa que até chegar ali, fez outros esportes. Futebol e karatê. Mais alto ou mais baixo, o tamanho não interessa, e sim a vontade de jogar. Na quadra de basquete, o que não falta é disposição aos jovens atletas. Invictos na competição, com 9 jogos e 9 vitórias, a equipe sub-13 do SESI quer mais e a vitória na final fora de casa, contra dois times. O treino forte de suar a camisa é uma das estratégias adotadas pelo técnico para vencer a competição. Aumentou a carga horária do treino, de uma hora e meia da semana passada. Essa semana eles já estão treinando duas horas todos os dias, estão treinando segunda a sexta. Inclusive, alguns dos meninos estão treinando até com a categoria mais velha também.